O reporte 10 vai acompanhando a polícia da Rony, comandada pelo Tenente Monteiro. As informações é que conseguiram capturar o Leonardo. O Leonardo é conhecido ali da região do Morro e se encontrava com o revólver 38 e o reporte 10 acompanha a viatura da Rony. O Petrópolis vai entrar dentro ali no bairro Cabral, da vó Francisco Mendes. Ele se encontrava nação motor secreta, tipo preto, atitude suspeita. A guarnição percebeu e fez a abordagem. Estava dentro da cueca, esse revólver caiu de frio. Você, essa sua arma era só para sua defesa, né, Leonardo? É. Aí você é um cidadão, apenas tentaram como foi. Eles tentaram lhe matar alguma vez? Já, deram um problema nas costas, deram um tiro no meu pescoço. Um tiro no seu pescoço? Qual foi o ano, Leonardo? Eu tato com dois vezes no máximo. Aí essa arma você comprou para a sua defesa? Não, eu nem copei na caminhoninha. Não? Alguém lhe emprestou para você? Foi, mas se eu precisar, eu posso lhe emprestar. Mas você já foi preso alguma vez, Leonardo? Não, já deu, não tenho a carga de inscrito, não. Você está vendo que é um revólver especial, é uma arma que ele relata que essa arma não é dele. Ele pediu, é emprestado, é um revólver 38, tem numeração, é um Taurus, cinco tiros, é um V-Dog, não é, comandante? É um V-Dog. É um V-Dog, e a munição, uma munição especial, a gente está vendo que é a munição especial, para quem não conhece. E essa foi adaptada, a gente está vendo que ele tentou fazer, essa aqui é uma munição especial, a gente errou igual a um antes, conhecida como a Tungum. Qual o procedimento agora, comandante? Pode ser feito agora. O procedimento agora, ele será levado para a central, né, para ser feito o procedimento forte legal de arma. Segundo informações sobre a ordem dessa arma, ele disse que essa arma não é dele, nessa arma não fez o domingo. Tchau!